Oi, 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 olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pelo canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar-vos os meus favoritos de supermercado deste mês. Então, sem mais conversas, bora lá para o vídeo. Então, malta, no vídeo de hoje vim aqui trazer-vos alguns produtos meus favoritos de supermercado e então vou começar a mostrar-vos aqui pelos produtos de higiene. Eu separei aqui apenas alguns produtos que tenho usado e tenho gostado bastante. São produtos super simples, que vocês de certeza conhecem, mas tenho feito alguma diferença aqui na higiene aqui de casa. Então, pessoal, o primeiro produto que eu vos vou começar aqui a mostrar é aqui o Sif Creme. Este Sif Creme já é super, super antigo, pessoal, e eu tenho gostado muito de lavar as casas de banho com ele, principalmente as boxes, além de deixar assim um cheirinho muito agradável. Lava também muito bem e deixa de tirar aquelas manchas que tem de calcário. Tenho gostado bastante deste Sif e, além de mais, ele é super baratinho também. Então, o próximo produto que eu tenho aqui também é um produto que tenho gostado imenso, que é o Mistolim. Eu acho que vocês conhecem. Eu acho que não há nenhum no mercado melhor neste momento para limpar gorduras do que este aqui. Mesmo para limpar fornos e tudo, acabo por experimentar outros e depois não gosto tanto. Um bom também é da marca Sif, tira gorduras, mas este aqui supera sem dúvida alguma para tirar as gorduras da placa do forno. É realmente mesmo muito, muito bom. Depois, a seguir, tenho usado este, principalmente nas cadeirinhas dos bebés e na bancada da cozinha, o Sanitol multiusos, desinfetante. Já usava, por incrível que pareça, antes disto da pandemia, o Sanitol e gostava bastante nas cadeirinhas dos bebés e nas cadeiras quando os outros mais velhos eram mais pequeninos. Usava e gostava bastante. É um ótimo produto. Aqui diz que destrói 99,9% das bactérias, fungos e vírus. E além de mais, não tem lexiga. Gosto imenso. É mesmo muito bom. Vocês podem passar em tudo, mesmo as casas de banho. É ótimo. Ok? Eu tenho usado este e tenho gostado e super recomendo. Depois, aquele que tem sido da minha preferência para lavar o chão, tem sido este Sonazol PH Neutro. Ele tem um cheirinho muito suave, pessoal. E aqui no chão da minha casa, eu tenho experimentado outros. E não gosto. Porquê? Porque deixam o chão todo manchado. E este aqui é uma ótima opção porque, como é um detergente neutro, ele lava tanto o piso de cerâmica como os pisos de madeira laminada. Então, eu tenho usado aqui em casa e tenho gostado bastante porque é só um detergente que eu uso para lavar a casa toda. E é, em vez de estar a comprar um detergente da madeira, outro detergente, apesar de o ter aí de vez em quando passar para dar um bocadinho mais de brilho, mas este aqui é ótimo porque consigo lavar a casa e não deixo o chão toda às mães. Depois, um que eu tenho também usado, já é o segundo mês que estou a usar e tenho gostado bastante, é este aqui, detergente concentrado de lavar a louça, da marca Ultra Pro, do Pingo Doce, de limão. Então, ele é um detergente concentrado, este aqui já está quase a acabar e eu estou a gostar bastante, pessoal, porque ele lava super bem. Eu acredito que isto seja uma tentativa de imitação do Ferry. Claro que nunca vais chegar à qualidade do Ferry, que é o meu favorito mesmo, mas este aqui, sendo uma marca mais barata, custou 89 cêntimos, lava realmente muito bem. Por isso, super aconselho que experimentem, se quiserem comprar assim um detergente mais baratinho, no Pingo Doce. Depois, este mês, como vocês viram, fui comprar algumas coisitas à Mercadona e trouxe lá este ambientador Sweet Blossom. Gosto muito do cheirinho dele, basta pôr um bocadinho que ele é bastante forte, mas é muito bom a neutralizar os odores. Gosto bastante e foi super baratinho também. Por isso, aconselho a experimentarem este aqui do Mercadona, ok? Ambientador em spray. Depois, um que já é super antigo e que é um dos da minha preferência, é estes amaciadores da roupa da marca do Pingo Doce, Ultra Pro. E eu gosto especialmente do cheirinho deste aqui, flor de baunilha. Bem, aconselho-vos a experimentar. Claro que eu também uso bastante a marca Comfort, gosto bastante, mas este aqui é um dos que eu já usei há imensos e imensos anos e gosto muito dos amaciadores da marca Pingo Doce, que também são muito bons. São a opção mais barata para vocês poderem comprar e aconselho-vos a experimentar que vão gostar acertamente. Depois, outro produto que eu não dispenso e acabo por comprar sempre a mesma coisa, vou vos mostrar aqui a saquinha pequena, mas eu tenho ali a grande, comprei este mês, que vocês já viram nas compras, eu gosto de deixar esta saquinha pequena sempre ali debaixo da banca, que assim é mais fácil e vou sempre enchendo. O que é que acontece? Estas pastilhas, para mim, são as melhores, as pastilhas finis para a máquina de lavar a louça, no caso. Eu gosto bastante destas pastilhas e, para mim, tenho experimentado, inclusive no último vídeo, alguém colocou lá que as pastilhas da Ferry são boas. Eu gosto das pastilhas da Ferry, pessoal, só o que é que acontece? As pastilhas da Ferry, elas deixam cheiro na louça e eu, como muitas vezes coloco os vibrões dos meninos na máquina, eles deixavam cheiro nos vibrões e mesmo nos copos. Então, não é por não lavar bem, que lava super bem, é sim por deixar cheiro e essas aqui não deixam cheiro nenhum. Então, toda a gama da finis, o sal, as pastilhas e o abrilhante ador são incríveis. Vale a pena gastar o dinheiro porque a louça sai, pelo menos, na minha máquina e depois isto também varia de máquinas para máquinas. Eu conheço pessoas que me dizem, ah, mas a minha máquina não lava assim, não lava tão bem com estas pastilhas. Varia de máquina também para máquina. Na minha, é uma Electrolux e eu gosto muito dela e lava muito bem. E, aliás, são as pastilhas que recomenda a máquina, são estas e foi os que eu tenho usado desde sempre, praticamente. Depois, outra coisa que eu adoro e não posso passar sem aqui em casa, são estas bolsas de congelação. Estas bolsas, estas, no caso, são da marca Dia, mas eu também costumo comprar ou na IKEA ou então compro no Pingo Doce também. Gosto muitas da IKEA porque têm diversos tamanhos e numa caixa vem sempre dois tamanhos diferentes. Estas aqui da marca do dia, gosto bastante também. Elas têm um feixinho zip aqui, são super práticas. Eu uso isto para tudo, pessoal, desde guardar alimentos, a mandar, por exemplo, coisas para a escola que têm que ir em saquinhos individuais, como, por exemplo, as multas de roupa que vão em saques individuais. Com esta coisa agora do Covid, tem que ir tudo bem separadinho. Quer mesmo para guardar outras coisas aqui em casa, eu utilizo isto muito, muito, muito mesmo. Então, super aconselho vocês terem sempre em casa as bolsinhas de congelação ou mesmo quando vão às compras para poderem separar, por exemplo, legumes, na cabeça dos legumes ou poder separar carnes ou então fins de embalagens que vocês tenham para juntar umas com as outras. Então, isto é muito interessante vocês terem na vossa casa. Depois, passamos aqui, deixamos aqui a higiene, então, e vamos passar aqui para a parte alimentar. Então, pessoal, eu normalmente compro sempre o azeite galo, mas resolvi, então, experimentar. Se vocês ouvirem a Leonora ao fundo, ela está ali a brincar na sala com o Rafael. E, então, resolvi comprar o Oliveira da Serra. Ele esteve em promoção, salvo erro, mês passado. Eu comprei o mês passado para experimentar, embora esteja habituada à mesma marca de sempre, que é o galo, mas resolvi experimentar o Oliveira da Serra. E não é que gostei, pessoal. Gostei muito do sabor do azeite. Os miúdos também gostaram. Comprei o Oliveira da Serra e depois também comprei para a Air Fryer, também do Oliveira da Serra, este azeite aqui que é em spray, pessoal. Ele é ótimo porque... E eu, por exemplo, quando coloco alguma coisa na Air Fryer, como vocês sabem, Air Fryer não precisa de gordura praticamente, basta vocês, em determinados alimentos que seja necessário, com o spray, porem aqui à volta do alimento e é só isso. Super prático, não está caro. Comprei no continente, super baratinho. Depois, também, um dos produtos que eu gostava, sempre gostei e continuo a gostar, sem ser da marca do Pingo Doce, a nível de arroz, é a marca Cacarola. Este mês, o Pingo Doce, na semana passada ou há 15 dias, se não estou em erro, fez promoção e eu comprei bastante aqui para casa. Arroz, vocês sabem que aqui em casa, acabo sempre por gastar muito arroz, faço muitas refeições, é muita gente. E então, este arroz é muito bom, pessoal, porque ele não fica, pelo menos da maneira que eu faço, ele não fica agarrado e não fica muito grudento e eu gosto bastante. Fica sequinho, fica soltinho, gosto muito deste arroz. Ele também é ótimo para vocês poderem fazer na panela de arroz elétrica. Fica perfeito, perfeito. Depois, outra coisa que eu gosto muito e sabe que embora esteja caro neste momento, é este adoçante. Este é, sem dúvida, o meu adoçante favorito. É o Candrel com Stébia. Eu gosto muito deste. Ele vem, assim, em saquinhos individuais e eu gosto bastante deste adoçante. Outras 50 sticks e prefiro este, sem dúvida, do que o Pinho Doce ou os outros da Espartame que são muito mais baratos e eu também vou comprando, não é? Mas este aqui é, sem dúvida, o meu favorito. Gosto muito. Sempre que está em promoção, acabo por comprar. Depois, leite. Eu ia-vos mostrar o leite. Este aqui é, sem dúvida, o melhor leite que nós temos em Portugal. Vocês já me miram várias vezes a comprar do Pinho Doce. Gosto da marca Pinho Doce também. Mas sempre que está em promoção, eu aproveito para comprar a marca Mimosa, que é, sem dúvida, uma excelente marca do leite aqui. E compro sempre, assim, nesta variedade de meio gordo, que é o que utilizamos mais cá em casa, ok? Depois, também, da parte da medicinharia, tirei só aqui mais um saquinho. Neste caso, tirei aqui os espirais tricolores. E como quem tem filhos não consegue acabar um vídeo sem eles à nossa beira, o Leonor decidiu vir fazer o favoritos comigo, não é, Leonor? Não é, não é? E o que é que vamos mostrar? Diz assim, massinhas. Gosto destas massinhas, que são espirais. Diz espirais. Espirais. Eu já leio os espirais. Espirais. Tricolor. Coloridos. Oi! E gosto muito destas massinhas, dos espirais coloridos. E o Leonor também gosta muito, não é, Leonor? Ah, sim. É gostoso. Sim. Sim. Está por lá. E este aqui, qual é este? A bolachinha do boi da cara preta. É a bolachinha do boi da cara preta. Que a Nono gosta muito dos Little Bites. Como é que se chama esta bolachinha? Boi da cara preta. Boi da cara preta. Estes aqui são uns bolinhos que a Leonor adora. Isto faz mal a quê, isto? Faz mal à barriga. Faz mal à barriga, ela sabe só. Mas ela adora estes. De vez em quando a gente tem aqui em casa. E dá-lhe uns bolinhos do boi da cara preta, não é? E então, pessoal. Por hoje foi tudo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabem. Deixem o vosso like. Inscrevam-se aqui no canal. E um grande beijinho para vocês. Fiquem bem. Cuidem-se. Tchau, tchau. E até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. Diz tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau!